Olá pessoal, Rodrigo novamente com mais um vídeo para vocês testando o F450 com Gimbal. Ok pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um voo que eu fiz com meu F450 em FPV com Gimbal, isso mesmo. Para muitos me perguntam, Rodrigo, qual a diferença de eu voar com uma câmera Sport em FPV para uma câmera CCD? É simples pessoal, uma câmera CCD você pode fazer desvio de obstáculos, fazer voos rasantes, voos com mais atrevimentos, passar por obstáculos e tudo mais. Agora, quando você voa em FPV com uma câmera Sport como a Xiaomi Yi, SJ4000 ou até mesmo a GoPro Hero 3, que são as que conseguem fazer esse tipo de modalidade de voo, porque elas têm saídas analógicas, você já tem que fazer um voo mais aberto. Então eu vou mostrar para vocês um voo que eu fiz em FPV nessa modalidade, então eu fiz um voo em lugar aberto e não fiz nada exagerado para desviar de obstáculos. Então, claro, o cuidado que se deve ter é que você deve ter um delay, você tem um delay, a câmera digital não tem como, você vai ter um delay, então você tem que voar em local aberto e com calma, nada de desviar de obstáculos. É como se você fizesse um voo como um Phantom, um voo mais calmo, né? Mesmo assim, existe um delay maior que o Phantom, tá pessoal? Então só explicando para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês esse voo, tá? Eu gravei ele em FPV com a Xiaomi Yi, tá? E não fiz nada mirabolante, só fiz um voo mostrando para vocês que funciona, tá? Então, vamos ao voo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas por TIAGO ANDERSON